3, 2, 1 Salve pessoal, amigas e amigos ligados no canal Mil por Hora com o Rodrigo Matari, estamos chegando com um vídeo inédito nesta quarta-feira para falar da Fórmula Indy, quinta etapa da temporada no último sábado em Indianápolis no circuito misto, tem muita gente que é refratária a ideia de ter duas provas em Indianápolis no circuito misto mas a Fórmula Indy está em reconstrução e é necessário entender que o Roger Penske está usando isso como uma estratégia primeiro para promover a Indy 500, depois para diminuir custos pela questão de um calendário mais curto, de um calendário mais enxuto de você dividir corridas da Indy com outras categorias especialmente com a NASCAR, isso tem acontecido com alguma frequência nos últimos anos mas vamos lá, foi uma corrida bem legal 280 ultrapassagens de pista, ultrapassagem de boxe, enfim trocas de posição foram inúmeras a gente sabe que a Fórmula Indy tem um sistema onde hoje o chassi é o único já, desde 2012 na Benda Verdade a gente sabe que é esse modelo com uma nova roupagem já na época do final dos anos 2010 basicamente todo mundo já estava usando o Dallara o modelo IR que depois foi trocado pelo DW12 que depois virou esse IR18 com uma roupagem nova de aerodinâmica com aeroscreen, enfim e um pacote técnico com apenas dois fornecedores de motor que são Honda e Chevrolet e é aí que está a graça da Fórmula Indy porque muita gente tenta tecer paralelos entre ela e a Fórmula 1 e não há paralelo entre a Indy e a Fórmula 1 não tem como haver paralelo com uma categoria onde cada equipe tem que fazer seu próprio carro e uma onde você tem um pacote técnico padrão e você trabalha toda a parte de suspensão você trabalha na parte de engenharia, de ajuste, de aerodinâmica são minúcias que fazem o carro da Fórmula Indy ser competitivo e nessas minúcias que fazem o carro da Fórmula Indy ser competitivo eu tenho notado que uma equipe está em franca melhora em relação à última temporada que é a McLaren McLaren cresceu bastante em relação ao 2022 e muito disso se deve ao fato de o Félix Rosenkust estar tendo chances de estar focado e de o Alexander Rossi que não estava se sentindo feliz na Andretti está numa boa fase nesse começo de trajetória dele fora o Pato War que é a esperança da equipe mas porém, todavia, contudo, entretanto a Ganassi continua sendo favorita a Penske também eventualmente Andretti faz a sua graça faz que nem golfinho ela bota o corpinho para fora como aconteceu em Long Beach com o Caio Kirkwood ganha uma corrida malemar e tivemos também a grata surpresa da Ray Hall Letterman que não vinha num bom campeonato não vem num bom campeonato também, na verdade fazer a pole position com o Christian Lundgren e terminar com o próprio piloto dinamarquês na quarta posição ele foi o estranho no ninho entre os três pilotos da McLaren que eu já citei Scott Dixon, que é um alien que foi o sexto colocado e o vencedor pois é, gente o vencedor fez as pazes com o primeiro lugar e olha eu não queria dizer nada não mas depois de resolvido aquele embrólio e a gente sabia que isso podia ser resolvido a questão judicial envolvendo o Palou McLaren pipipi popopó acabou aquela história de agganar se boicotar o Palou ele vinha que vinha ganhou em Laguna Seca no passado na última etapa do campeonato de forma dominante e o que ele fez no sábado em Indianápolis só dá uma amostra do que o piloto espanhol pode fazer ele corre numa das melhores equipes da Indy não é um piloto fantástico mas foi campeão em 2021 então tem muito mérito em tudo isso que tem feito e já é o líder do campeonato azar nos adversários que quando perceberem se tudo continuar dando certo o Palou vai lá e janta todo mundo e tem um outro detalhe a Indy 500 normalmente é território ganasse ela é a equipe que tem a melhor preparação de carros para a prova então a Indy a ganasse tem Palou Sato que é um especialista em circuito oval Dixon dispensa a apresentação e o atual campeão da Indy 500 Marcus Erikson então a ganasse para mim sai com o status de franca favorita se vai conquistar a pole domingo agora dia 21 é outro departamento é outro departamento porque depende muito de condição de pista condição do vento se também o tempo vai ajudar porque já tivemos o primeiro teste o primeiro treino coletivo cancelado em Indianápolis por causa de chuva então difícil dizer mas foi uma corrida amplamente favorável ao Palou ele venceu ele venceu com quase 17 segundos de vantagem numa corrida que teve alguns entreveiros vocês viram nas imagens do fogo amigo da equipe Dale Coyne entre o David Malucas e o Sting Ray Robb o contato entre o Caio Kirkwood e o Will Power não foi mais uma boa jornada para o Hélio Castro Neves que ganha na Indy 500 a companhia do Tony Canan que tem que estar inclusive por lá em Indianápolis para disputar a prova e será substituído na Estocar esse final de semana se não me engano pelo Arthur Leiste na equipe Texaco então são situações que estão acontecendo nesse campeonato e disse e repito se as equipes continuarem bobeando o Palou vai lá e janta todo mundo porque tem potencial para isso já foi campeão da categoria resolvido o problema dele interno segura que eu quero ver vai ter o Dixon voador que é um grande piloto repito a McLaren está bem a Pesquino está morta já ganhou a corrida com o Joseph Newgarden com o Scott McLaughlin falta o Will Power que tem uma dívida a pagar com o Indianápolis o Will Power tem uma dívida não paga ainda com a Indy 500 então vamos ver o que o destino nos traça gente parar de falar de Fórmula Indy para dizer uma coisa aqui muito séria a gente está aqui na promoção do livro Le Mans e suas histórias tem na aba de comunidade do canal Amil por Hora com Rodrigo Matar os links estão em todas as redes sociais Instagram Facebook Twitter e o que mais a gente pode fazer para tentar convencer você que está aí me assistindo a comprar o livro porque não é possível que o Amil por Hora com o Rodrigo Matar que tem mais de 11.200 inscritos 10% dos inscritos não possam não só comprar um livro que está à venda e em até 12 vezes com preço de R$69,90 até sexta-feira e na pré-venda até 11 de junho véspera da largada da chegada perdão das 24 horas de Le Mans ou participar do clube de membros do canal com apenas R$2,99 por mês não é possível que as pessoas não possam apoiar quem tem 20 anos de carreira como comentário de automobilismo e está aqui dependente de um canal e de um livro para poder pagar as contas porque é assim que está acontecendo afora a questão do etarismo não não é vitimismo não não é mimimi é a realidade dos tempos modernos o que eu estou pedindo para vocês não estou implorando estou pedindo é apenas que ajudem este camarada aqui a continuar a fazer um trabalho sério a ter motivação para continuar os seus projetos porque dependo disso para poder ter aqui condição técnica de continuar fazendo meus vídeos de continuar melhorando o equipamento aqui já melhorou bem com a troca com a reformatação aqui de um computador velho tem um outro aqui que chegou a gente precisa comprar um cabo resolver são essas coisas a gente não está pedindo nada além do necessário que vocês comprem o Le Mans suas histórias através do site da Gulliver Editora tem link na aba de comunidade tem link aqui na descrição desse vídeo gente que vocês ajudem o canal é trabalho sério não é trabalho de quem está aqui há 20 meses são 20 anos como comentarista quem nunca foi valorizado como deveria nunca fui valorizado como deveria eu tenho cada vez mais certeza disso do quanto menosprezar o meu trabalho e continua menosprezando seja no Sport TV foi menosprezado no Fox Sports também foi na TV Cultura qual o problema? qual é o problema? eu queria entender esse mecanismo por que que as coisas estão assim se a gente faz um trabalho que quem vem aqui elogia na sua grande maioria e a gente é alimentado por elogios não é pro ego não não é pro ego é pro bolso é pra pagar as contas será que ninguém entende que a gente tem que pagar as contas em dia? será que ninguém entende o desespero que às vezes bate na nossa porta? cobrador de conta de dívida? vamos ter um pouco mais de empatia gente Le Mans não é pra mim é pra vocês pro público em casa a satisfação pessoal é grande pra caramba de realizar uma obra como essa logicamente falar da maior prova de endurança do planeta de um dos maiores eventos de automobilismo do mundo desculpa ainda de 500 mas Le Mans é sensacional escrever em português e falar dos brasileiros toda a importância histórica todo o contexto histórico das 24 horas de Le Mans gente a gente não está pedindo nada além do que pode ser feito por vocês que estão me assistindo nesse momento então comprem Le Mans e suas histórias ajudem o Amil por Hora com o Rodrigo Matar por favor é só o que eu peço tá certo? ainda hoje a gente tem resumo da etapa da IMSA que aconteceu em Laguna Seca na Califórnia o último evento pré 24 horas de Le Mans vai ter piloto e vai ter equipe de lá correndo tá certo pessoal? um grande abraço a todos e até daqui a pouco com mais vídeo inédito aqui no canal nessa quinta-feira a gente chega com o TBT falando do Lotus 79 porque foi mais ou menos nessa época que estreou um carro absolutamente dominante na Fórmula 1 nos anos 1970 e que trouxe um conceito que aperfeiçoou um conceito que como acontece quase sempre no esporte todo mundo seguiu até pessoal